Primeira hora dessa segunda-feira começa mostrando a queda de um avião em Curitiba que matou dois londrinenses. Era uma e meia da tarde quando o avião atingiu esta casa que fica a uma quadra do aeroporto. Entra na casa alguém? Tem alguém lá? Foi no molhado, foi no molhado gente, foi no molhado. Os moradores da casa foram socorridos sem ferimentos. Nós estávamos dentro de casa só que na parte dos fundos lá na cozinha. Como é que foi isso? Nossa, horrível. Na hora você não pensa assim, mas daí você... Falei, meu Deus, acho que foi um carro, né? Mas daí eu falei, mas esse carro? Daí fui na porta, assim, perto, quando eu vi a porta voando, cheguei e vi a asa do avião. Quando eu vi que tinha fogo, só pensei em pegar minha mãe e minha filha e levar para o fundo, assim. Falei, para se explodir, pelo menos a gente escapa dessa, né? As imagens feitas pela repórter da Band, Marina Oliveto, que estava perto do local no momento do acidente, mostram o desespero de vizinhos antes da chegada dos bombeiros. Tenta deitar ele de barriga, de costas para baixo, manter reto até o seu atirar. Tentava apagar todos os populares, pegar extintores de carro, balde de água, tudo que foi possível na hora. E aí, com esses extintores tentando apagar, não conseguia. O copiloto que estava ao lado, estava bem feio. A situação ali, e esse gritava, esse falava, mas não tinha o que fazer, porque, além de tudo, ele estava preso nas ferragens. Por mais que a gente tentasse puxar, não vinha. Foi impossível conseguir. O avião tinha acabado de decolar no aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, e seguia para Londrina, no norte do Paraná. Das quatro pessoas que estavam a bordo, duas morreram no local. Uma delas é o piloto Kleber Luciano Gomes. O avião modelo Cessna 177 é este que aparece na foto. Ele teria apresentado problemas no motor na hora da decolagem. O piloto tentou retornar ao aeroporto, mas perdeu o controle e caiu. O que concluímos, basicamente, que teve um problema de motor, praticamente, que teve necessidade de efetuar um pouso de emergência. O copiloto morreu enquanto esperava pelo socorro, ainda no local da queda. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Obrigado.